I love my girl, I play Te amador I love my girl, I love my girl Da duque, I love my girl, baby Dream this I love my girl, I play Boa Esse teu body, esse teu jeito, tá muito sexy Tão de chocolate, cheira bombom Acho que tão ready Para enfrentar Todo esse fogo DJ mete o som Me chama de teu macho, me aperta mais um coxa Vou sentir esse corpo, meu mundo tá ficando doce Esse tá baixo Pra maquia, como diz o meu patocha Controla Espero na porta E não importa Quem tá contigo People I'm sorry Porque ela, 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 ela Ela me cuia, 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 ué Ela me cuia, 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 ué Ela me cuia, 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 cuia Tô a ficar pangou Ela me cuia, 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 cuia Tô a ficar pangou Ela me cuia, 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 cuia Baby girl, desse jeito não dá Essa mão é fogo, ela me deixa louco E eu só sei que é ela, 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 ela Ela me cuia, 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 ué Ela me cuia, 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 ué Ela me cuia, cuia, cuia So when we geto pungo, pungo Ela me cuia, babe Ela me cuia, cuia, cuia Ela me cuia, cuia Ela me cuia, cuia Ele foi eu, vai E a needa E a Solomon Ele é meu amor 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 Ele é o meu filho 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 Ele é o padre Ele é o meu filho Ele é o filho Ele é o filho Dr sangre